Olá, gostaria de convidar para um webinar totalmente gratuito sobre o tema vídeo no Facebook e nas redes sociais. Este webinar será feito com a Virginia Coutinho, que é referência na área das redes sociais do Facebook, tem o livro publicado Social Book e, portanto, no dia 24 de novembro, às 17 horas, vamos fazer o webinar em conjunto para partilhar conhecimento, como é que pode, por um lado, produzir vídeo facilmente, com as várias ferramentas que já têm disponível, levados equipamentos, até aos meios mais profissionais e, por outro lado, como é que pode promover esse vídeo nos vários social media, nomeadamente no Facebook. Portanto, será um momento de partilhar conhecimento totalmente gratuito, onde pode, em direto, também colocar questões ou, se preferir, posteriormente, pode ver, então, a gravação deste webinar. Para mais informações e pré-inscrições, basta ir ao link que está disponível no vídeo, em vascomarcos.com, para poder-se registrar e receber o link. Legenda Adriana Zanotto